O nosso time mostra a sua raça no jogo, é o América, América, vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida, eu sou América, eu sou América e tenho orgulho de ser, porque eu, América, em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol, América, América, meu coração vibra nas suas cores, eu sou, eu sou América, América, e uma canção que canta mil amores, enfim, cantou América, América, vamos em frente, gente americana mostrar que o nosso time entrou pra valer, bola pra frente, quero ver jogando pra ganhar América, América, o nosso time mostra a sua raça no jogo, é o América, América, vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida, eu sou América, eu sou América e tenho orgulho de ser, porque o América, em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol, América, o nosso time mostra a sua raça no jogo, é o América, América, vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida, eu sou América, eu sou América e tenho orgulho que ser, porque o América, em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol, América, América, é alegria no esporte e no futebol, América, América, meu coração vibra nas suas cores, eu sou, eu sou América, América e uma canção que canta mil amores, enfim, cantou que o nosso time entrou pra valer, bola pra frente, quero ver jogando pra ganhar América, 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 o nosso time mostra a sua raça no jogo, é o América, vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida, eu sou América, eu sou América e tenho orgulho de ser, porque o América, em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol, América, eu sou América, América, é alegria no esporte e no futebol, América, vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida, eu sou América, eu sou América, vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida, eu sou América e vem orgulho de ser, porque o América, vem tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol, América, amém, é alegria no esporte e no futebol, América, vai com a alma, que o coração vibra nas suas cores, eu sou, eu sou América, América, e uma canção que canta mil amores, Oração que canta pelo amor e sem fim Boa América, América Vamos em frente, gente, querida nossa O nosso time entrou pra valer Bora pra frente, quero feijão tanto pra ganhar América, América Bora pra frente, quero feijão tanto pra ganhar América, América O nosso time mostra sua raça no jogo É o América, América Vai conquistando o coração do povo, do jogo e na torcida Eu sou América, eu sou América E tenho orgulho de ser, porque o América Tem tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol América, América É alegria no esporte e no futebol O nosso time mostra sua raça no jogo É o América, América Vai conquistando o coração do povo, do jogo e na torcida Eu sou América Eu sou América E tenho orgulho de ser, porque o América Tem tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol América, América É alegria no esporte e no futebol América, América Meu coração vibra nas suas cores Eu sou, eu sou América América E uma canção que canta mil amores Enfim, cantou América América Tornos em frente, gente americana Mostra que o nosso time Entrou pra valer Bola pra frente Quero ver jogando pra ganhar América América Bola pra frente Quero ver jogando pra ganhar América América O nosso time mostra sua raça no jogo É o América América Vai conquistando o coração do povo, do jogo e na torcida